A gente continua ainda falando sobre a cana de açúcar, porque o Centro-Sul, ele está prestes a começar a moagem de uma safra de cana com grandes incertezas, aí sobre os mercados de commodities, a energia e também fertilizantes, mas também com a garantia de que o clima será menos amigável que o esperado. Isso para dificultar, claro, o trabalho de recuperação das perdas da safra, que termina neste mês, conforme a gente viu aí na matéria, abrindo o programa. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Bruno Vanderlei Freitas, que é sócio da Datagro Markets. Bruno, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, prazer em estar aqui no Olho do Clima com vocês. Bom, Bruno, a gente começa já fazendo essa análise, já deve ter visto aí a reportagem que a gente mostrou no início do programa, uma preocupação muito grande aí dos produtores que, de uma certa forma, o clima não ajudou muito, né? Ou seja, em alguns lugares a gente teve bastante chuva, como no estado de São Paulo, ali na região de Aracatuba, na região de São José do Rio Preto, onde a gente tem bastante cana de açúcar, mas se a gente for contabilizar tudo isso, não foi muito favorável não, né? É, o cenário é bem heterogêneo, é verdade. De modo geral, a gente viu uma chuva mais abundante, generosa, mais ao norte da região do centro-sul, digamos assim, especialmente nos estados de Goiás, Mato Grosso, especialmente o estado de Mato Grosso, parte do estado de São Paulo e parte do estado de Minas Gerais. Mesmo nesses estados de Minas Gerais e São Paulo, a gente enxerga condições bem heterogêneas de desenvolvimento do canavial. Então, ora, enxergamos canavial com um desenvolvimento bem mais atrasado do que em outras áreas dentro do estado de São Paulo e também dentro do Triângulo Mineiro, né? A situação está ficando um pouco mais crítica no estado do Paraná e especialmente no sul do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas têm ficado bem aquém do esperado. Então, toda essa situação se soma a já uma condição canavial que herdamos do ano de 2021, que sofreu bastante com falta de chuva, também geadas e, consequentemente, veio uma série de incêndios. Então, já estamos herdando um canavial complicado e com chuvas que não têm sido tão uniformes ao longo da região centro-sul. Bruno, tem uma condição também que preocupa bastante os produtores, que são essas previsões de chuvas novamente abaixo da média nos próximos três meses, juntamente com o período mais crítico, que é com o desenvolvimento dos canaviais, né? Correto, correto. A gente está enxergando chuvas para os próximos sete dias, também mais generosas no estado do Mato Grosso, pegando o estado de Goiás, mas depois, na semana seguinte, em geral, o tempo deve ficar mais aberto, seco, né? E isso tudo pode ter a ver com as condições do Laninha, que não necessariamente desapareceu do mapa, né? Então, infelizmente, o canavial precisa dessa chuva, especialmente no mês de abril. Agora, abro um parêntese, né? Não necessariamente, nesses períodos de veraníaco, significa que o canavial vai parar de desenvolver. Temos uma umidade no solo que ainda é interessante, suficiente e que ainda permite que o canavial continue se desenvolvendo. Agora, chuvas ainda são necessárias para preservar essa umidade no solo, pelo menos até o final de março, tá? Se houver chuvas até o final de março, teremos, portanto, uma umidade no solo interessante para que o canavial consiga se desenvolver mais um pouco ao longo do mês de abril. Até porque as usinas planejam postelhar um pouco o início da safra 22, 23, já almejando um canavial com condições fisiológicas um pouco melhores, né? Certo, Bruno. Para a gente poder confirmar essa previsão que você está falando aí da questão de chuvas aí para março, eu vou convidar aqui para a nossa conversa o Francisco de Assis, que já está aqui na tela conosco, do Instituto Nacional de Meteorologia. que pode nos destacar, né, Francisco? Como é que vai ficar essas condições de chuva que o Bruno estava falando aqui, justamente num período em que os produtores têm que ficar de olho ali, né? É, exatamente, né, Marcelo? Dependendo da região, por exemplo, né, para São Paulo, para agora, para esses dias agora, né, o resto do mês de, vamos dizer assim, o resto, praticamente do resto do mês de março, para São Paulo está até com boas condições de chuva, né, está aumentando mais as condições de chuva agora, final de semana para a próxima semana, então está sendo até bom, né? Agora, para Minas Gerais não está sendo bom de chuva, não. Para Minas Gerais está com chuvas muito irregular, chuvas isoladas, a parte sul de Minas é que está boa, região do Triângulo Mineiro, o Mato Grosso do Sul também está, também com chuvas isoladas, né, vai dar uma melhorada mais no Mato Grosso do Sul para o final de semana, que aumenta mais o volume das chuvas no Mato Grosso do Sul, final de semana para o início da próxima semana e depois dá uma cessada novamente, então vai depender muito das localidades e das regiões, né? Mas, em geral, até para, por exemplo, o Paraná na região sul do Brasil, dá uma boa recuperada nas chuvas durante esse mês de março e promete o resto de março ainda ser bom de chuva para o resto do, para o Paraná também, ainda ser bom de chuva para o resto do mês. Volto a você aí. Ô Bruno, com essas informações aí do nosso meteorologista, como é que a gente pode compor, então, esse cenário que a gente estava falando anteriormente, né, que você, você destacou a questão da umidade do solo, que nesse período tem que ficar muito atento, né, na hora de estar fazendo aquele processo de, inclusive, de recuperação, de acordo com essas informações, é importante a análise da chuva, do volume de água nesse momento? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Bom, como bem pontuou o nosso colega, vai ter chuvas no Paraná, algo que estava faltando nas últimas semanas, né? O estado de São Paulo também vai ser interessante, mas ainda é necessário chuvas contínuas até o final de março, início de abril, para que essas condições de recuperação dos canaviais sejam preservadas, né? Bom, para resumir um pouco a conversa, essas chuvas agora de março em abril são importantes, sim, mas as condições de canaviais estão praticamente dadas, né? Muito também, como já citei, herdamos um canavial um pouco mais complicado. Eu gostaria até de lembrar que o ano 2020 também foi um ano seco, né, especialmente no segundo semestre, né? Vem o ano de 2021 ainda mais seco, né? E então o canavial vem sentindo todos os impactos, né? De falta de chuva, enfim, então ainda é cedo para prever uma recuperação do canavial que volte a um volume de cana, digamos, semelhante ao que enxergamos no ano de 2020 e 2021, né? Então, no ano de 2020 e 2021, moemos, na Rio Centro-Sul, né, em destaque, moeu em torno de 605 milhões de toneladas de cana, uma queda muito forte para 525, e agora, como a própria matéria do Olho no Clima citou, estamos prevendo uma recuperação, assim, parcial no volume de cana para 562, 560, e esse é um número que talvez precisamos esperar por novas chuvas para ver se há revisões desse número, mas, por enquanto, o cenário é de cautela. Cautela, né, Francisco? E a gente sabe, por exemplo, Bruno, que ali na região de Piracicaba é uma grande região produtora, né? Tem muitas usinas ali, muitos produtores ali também, e eu gostaria, Francisco, se você falasse como é que fica a situação ali para essa região. Então, Marcelo, ele falou um negócio interessante aí com relação a abril, né? Porém, a gente, a previsão do mês de abril indica de chuvas abaixo da climatologia em grande parte do estado de São Paulo, pegando a região de Canavieira, também a região de Piracicaba. Apesar dessas chuvas agora, até o final de março, dar uma boa recuperada, né, de chuvas bem significativas, até na próxima semana, mas, porém, a gente já tem uma previsão de abril de chover abaixo da climatologia para São Paulo como um todo. Então, pegando a região de Canavieira. Volto a você aí. Muito bem, então, Bruno. E o cenário para a gente fechar essa conversa, que está muito boa, claro que os nossos produtores estão aqui prestando bastante atenção, daria um programa inteiro para a gente fazer uma análise aqui, porque a gente sabe que a Datagro sempre traz informações bem atualizadas para nós. O que a gente pode esperar aí, então, para os próximos meses? Qual é a informação que vocês têm aqui que pode antecipar para nós em termos até mesmo de mercado, né? Em termos de ganhos aí para o produtor? Tá bom. É um prazer estar com vocês aqui no programa, antes de tudo. Bom, sobre o que é que devemos esperar em termos de mercado, né? Vimos um preço do petróleo saltando aos nossos olhos, chegando até a ensaiar uma aproximação de preços de 130 dólares, né? O maior preço dos últimos 12, 14 anos, 13 anos. Mas agora o preço do petróleo começou a desacelerar, a perder um pouco do seu fôlego à medida que o mercado começa a se acomodar. Essa é a nova realidade, né? E a principal pergunta agora, além do tamanho do canabial, por conta de questões climáticas, é o quanto as usinhas produzirão de açúcar ou etanol? Então, como a própria matéria do programa citou, né? Qual vai ser o mix de produção, né? Para o açúcar nessa safra, né? Vimos agora a Petrobras elevando o preço da gasolina, né? Então, enxergamos que o terço inicial, a fase inicial da safra 22-23 na região centro-sul deve ficar mais caracterizada com um mix relativamente mais alcooleiro, né? Face a um aumento dos preços do etanol nesse primeiro momento. Mas não devemos esquecer que as usinhas precificaram bem mais açúcar para essa safra, né? Estão relativamente precificadas, em torno de 60, 65% do volume do excelente exportado está precificado em bolsa. Então, a margem de manobra para que as usinhas possam mudar o mix está relativamente limitada, muito com o ponto dessa precificação, né? Então, os preços do etanol tendem que subir ainda mais, né? Para mudar um pouco esse planejamento de mix das usinas. Mas, resumindo, vai ser uma safra que vai continuar sendo interessante em termos de preço, tanto de açúcar como de etanol. A própria matéria citou os nossos números na data agro, né? Em termos de balanço mundial de açúcar, citou que estamos prevendo um supernárt de 1,15 milhão de toneladas de açúcar no balanço mundial, mas isso não significa que os estoques mundiais estarão recompostos, tá? O balanço mundial ainda está relativamente apertado, o que também produz uma leitura relativamente construtiva em termos de preços. Muito bem, Bruno. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Diolio do Tão.